E aí, Teteus? Tá feliz com o Jantar Outback? Gostando a barriga? Teteus nem gosta da costela do Outback, né? Oi, tatuado! Nem não. Nem não. Vamos lá. Gente, eu consegui. Gente, eu consegui empugar ele certinho. Vocês clicaram isso? Mano, eu toda vez, eu errava, eu errava. Ele ia pra trás, eu falava, não dá certo comigo, não dá certo comigo. Foi o Outback que deu sorte, gente. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu consegui. Mano, eu não tô acreditando, gente. Eu consegui. Gente, eu vou mostrar pra Nina depois. Ai, cara. Ai, gente, eu não acredito. Eu não consegui. Tchau. Tchau. Tchau.